Desce, 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 des Eu sento e me acabo Me conta Me conta Pes noves, novinha Hoje eu quarto rebolando, jogando a bunda da tua piroca Bota, 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 bota Ponto e quatro rebolando, joga na bunda na tua piroca Bota, bota, bota Desce, 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 desce com a xereca Eu sento e me acabo Bota, bota a base Eu sinto e me acabo Me quota, 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 quota Me quota, 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 quota Fila, 지금 eu tô precisando Onde o quarto rebolando, jogando a bunda da tua piroca bota, bota, cuota, quota bota, quota, quota Bota, bota, quota, 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 quota Bota, 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 quota, quota, quota Uh, 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 uh Uh, 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 uh